Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Feliz Natal consagrado! Nós do Langas Class queremos agradecer a você por ter acompanhado todos os nossos trabalhos de evangelização até agora. Se nós estamos aqui é porque você nos acompanhou, nos apoiou, curtiu e compartilhou os nossos vídeos. E queremos desejar para você e para a sua família nada maior, nada melhor do que toda a alegria do Natal. Cristo está no meio de nós. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa alegria. E nós queremos levar esta alegria para o seu coração e de todos aqueles que você ama. Transmita para todos que você ama os nossos sinceros desejos de um feliz Natal e um próspero ano novo. Deus te abençoe. Salve Maria!